Vamos conversar ao vivo com a repórter Fran Cardoso, ela já deixou ali até a Defesa Civil no prédio da Prefeitura e tá nesse momento girando já pela cidade pra nos atualizar como é que tá a situação, principalmente na região norte de Blumenau, que ontem sofreu bastante com alagamentos aí na região das Itopavas, né Fran? Boa tarde pra você. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral Blumenau. A gente tá agora no bairro Itopavasinha, na rua Henrique Mete, um dos mais de 80 pontos com registros de deslizamentos de terra na cidade de Blumenau. Inclusive, os deslizamentos são a maior parte das ocorrências registradas pela Defesa Civil desde o domingo e a segunda-feira. Vamos mostrar aqui um pouquinho com as imagens do Eliezer Raulino. Essa situação aqui, ó. A gente vê as árvores pendentes, né? A terra que realmente veio abaixo. Felizmente, esse lado aqui não tem casas. Então, realmente, só o prejuízo aí da questão que acaba bloqueando parte da via, alguns troncos, inclusive, já cortados. E ao longo de todo esse trecho aqui da Henrique Mete, são vários pontos de deslizamentos de terra, né? Aqui tem um que é o maior, na verdade. Lá tem outro. Olha só como é que tá essa situação aqui, né? Vem tudo abaixo, né? Vem raízes, vem galhos, vem árvores, né? Enfim, quem olha e vê... Olha aqui, Eliezer. Vou mostrar aqui assim, ó. Você olha aqui pra esse lado, você pensa que tá tudo bem, né? Mas aí, logo ao lado, você vê o deslizamento de terra, você vê o risco que é... Imagina se você tem uma casa aqui, alguma construção dessa terra que tá encharcada e que pode vir a deslizar. A gente tem, inclusive, uma entrevista que foi cedida pelo coronel Menestrina, que é secretário da Defesa Civil, que fala sobre as ocorrências que vêm sendo atendidas pela Defesa Civil, órgão aqui da Prefeitura de Blumenau. Vamos acompanhar. Na realidade, a situação de Blumenau é uma situação de atenção, porquanto nós já tivemos algumas regiões com mais de 300 milímetros de chuva, desde sábado até hoje, principalmente na região norte, região das Itopavas, onde, especialmente no dia de ontem, nós tivemos uma precipitação pluviométrica bastante grande, próximo ao meio-dia, onde transbordou o ribeirão que corta aquela região e alagando várias ruas e várias localidades. também nós estamos aí já com 138 ocorrências, dessas 84 são deslizamentos, todos eles já sendo acompanhados, mas que merecem bastante atenção. O pessoal que mora em locais propícios a deslizamento, em costas ou locais com histórico de deslizamento, eles têm que, primeiro, tomar todas as medidas preventivas, ou seja, fazer toda a limpeza do sistema de drenagem para que a chuva possa correr de forma normal. No segundo momento, se tiver algum talude a descoberto, cobrí-lo para evitar que haja algum tipo de movimentação. E, no terceiro momento, ficar atento a indícios de movimentação de terra. Esses indícios podem ser verificados através de árvores que possam estar pendidas, vegetação que teve alguma movimentação estranha, ou algum tipo de rachadura nas edificações, no fechamento e abertura de portas e janelas, ou fendas no próprio terreno. E isso acontecendo, sair do local, procurar um local seguro para ficar abrigado, e acionar a defesa civil através do telefone 99, ou o corpo de bombeiros através do 93. Nessa madrugada já houve uma estabilidade nessa condição de chuva, reduziu bastante. O dia de hoje também vai manter essa condição de menor instabilidade, no entanto, a possibilidade que existe são pancadas de chuva. Isso, até um determinado momento, não nos preocupa tanto em relação ao nível do rio, mas sim a condição de alagamentos pontuais e podendo provocar deslizamentos. Por conta também desses alagamentos e deslizamentos, algumas linhas de ônibus têm o horário alterado, aliás, o itinerário alterado. Um deles é o ônibus que passa pela Vila Itopava, a linha 804, viu, Rodrigo? A variante Saxônia também não acessa a rua Friedrich Bingen e está bloqueada por conta do deslizamento de terra lá. Outras linhas que tinham o itinerário alterado por conta de situações das chuvas, já conseguiram retomar os itinerários normais, que são as linhas 122, 123, 124, 302 e 305. As pessoas devem ficar atentas, quem mora nas regiões geralmente dá uma olhada ali no terminal de ônibus, onde tem o papelzinho orientando, para verificar realmente por que novos alagamentos podem surgir e outros deslizamentos e isso acaba alterando a rota de ônibus. Agora, até engraçado, o sol surgindo, gente. É muito estranho, porque a gente tem realmente passado os últimos dias de muita chuva, muita instabilidade, o sol mesmo quase não aparece e agora, felizmente, a gente tem um pouquinho de sol. Mas todo o estado está sendo muito prejudicado. Eu digo que Santa Catarina, Blumenau ainda, está sendo assim, perto de tudo que a gente já passou, a gente está levando ainda uma situação mais tranquila. Mas tem outras cidades, principalmente agora a região também de São José, Brusque, que estão passando por situações bem complicadas, Joinville de Alagamentos, inclusive o comandante do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina também gravou uma fala comentando como é que está a situação no estado. Vamos acompanhar. Olá, aqui é o Coronel Wilton, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. Nas últimas 24 horas, Santa Catarina foi afetada por muita chuva. Estamos hoje com região de atendimento na região da Grande Florianópolis, especificamente, a região do Vale do Rio Tijucas, onde todas as nossas equipes estão mobilizadas fazendo todo o trabalho. As nossas forças-tarefas já estão mobilizadas, atendendo a população. O que nós pedimos nesse momento é que a população, se puder permanecer em casa, não desloque, não circule nas ruas, porque nós temos vários locais alagados em que a dificuldade de visualização pode gerar algum tipo de acidente. E, principalmente, mantenham-se protegidos qualquer movimento de massa próximo das suas casas. Deslizamento em área de encosta, inclinação de postes, árvores também inclinadas, acionem o Corpo de Bombeiros ou Defesa Civil pelo telefone 193 ou o telefone 199, que nós estaremos atendendo o mais rápido possível. Agora, o nível do rio Itajaiaçu, aqui em Blumenau, 3,94 metros, né? Para quem se preocupa sempre com o nível do rio, claro, preocupa também porque tem muitas ruas que acabam sendo atingidas conforme a água sobe. Agora, 3,94, saímos da situação de alerta, agora situação de vigilância. Blumenau, o rio aqui, vem baixando pouco a pouco, hora a hora. E essa é a notícia que a gente quer, né? Notícias boas. E a gente volta a reforçar, viu? Antes de voltar aí para você, Rodrigo, mostrando aqui as imagens do deslizamento de terra, aqui na rua Henrique Métina e Tupavazinha, preste atenção, né? Se você percebe que tem água vertendo pelo morro, se você percebe uma árvore que está pendente, se você percebe rachaduras na terra, ou até como o próprio secretário da Defesa Civil já falou assim, a porta de casa, dos quartos, as janelas não estão mais fechando direito, preste atenção porque isso é um sinal realmente de perigo. A gente devolve aí com você, para você com essas imagens aqui do deslizamento na rua Henrique Métina. Obrigado, viu, Fran? Imagens aí ao vivo do Eliezer Raulino. Essa rua Henrique Métina é uma transversal ali da Itupavazinha, né? Da Frederico Kienzen com o Salto do Norte. Então, é ligação da Itupavazinha com o Salto do Norte. Essa região da cidade, região norte, aí onde estamos mostrando ao vivo agora, não é uma região que normalmente registra deslizamento de terra. Agora o sol aparece, só o Jota Azul aí, o que é muito bom. Mais para o Garcia, que a gente viu em 2008, né? A tragédia que foi, né? A região do Garcia, em Gaspar, no Baú. Então, agora a região norte, mas choveu muito aí, né? Essa semana, desde sábado até ontem, ou essa madrugada aí, choveu já mais de 300 milímetros, só de sábado até agora, nessa região aí, Itupavazinha, Tatutibas na Itupava, mais para a região norte, Fidelis. Então, ali já foi mais de 300 milímetros só nessa semana, gente. Desde sábado, nem uma semana, nem sete dias, né? Então, é muita chuva, é muita água, por isso, muito cuidado, muita atenção.